Seatou, o seu Presidente da República acompanha a informação que leia com a base de entendimento e campo um barro. Antes, foi o comentário. A tamba lamentação, Zermano afirma, se o Estado precisa acompanhar a informação que leia com a base de entendimento e campo um barro antes, foi o comentário. O Presidente, a minha lamentação não é sobre o seu atuação e o campo um barro para os vendedores. O Presidente, a minha lamentação não é sobre o seu atuação, mas para o seu atuação não é sobre o seu atuação, mas para o seu atuação não é sobre o seu atuação. O Presidente, a minha lamentação não é sobre o seu atuação não é sobre o seu atuação não é sobre o seu atuação. O seu atuação não é sobre o seu atuação? Nós estamos de acordo com a comunidade, o dever do presidente, o que é importante é fazer a corrupção, fazer o sangue do povo, para depois fazer a comunidade. No Nesse ato se orienta na falta em equipa, onde controla, o vendedor, se a ANB continua, utiliza espaço público, onde rala o negócio. Nós estamos na falta em equipa, para mudar os vendedores, nós temos que fazer a cruz para o mercado. O Estado, o governo, a luta, mas não é o mercado, mas não é o Estado, não é o Estado, não é o Estado, é que o Estado prepara condições para o futuro, para o mercado, para o todo, tem que fazer, é lá. O espaço público tem que autorizar para o trabalho. Se a ANB, a equipa conjunta, se a ANB, para mudar a lei, não é a carga. Intervenção equipa conjunta, se a ANB, na autoridade de polícia e a Campo Umbaro, Hamos o desentendimento, no resulta vendedor ida, conaran Jekka Barreto Borges retancanek, alegadamente tirou os elementos penitentes de balão. Aderito Simenis, benvinda Simenis, GMN.